Venho aqui, mais uma vez, lembrar a toda a população que o nosso prazo de refis, que é o prazo de regularização fiscal, ele está se encerrando agora no próximo dia 17. Então, você contribuinte que está com seus débitos atrasados, procure o setor, porque a gente, servidor, a gente só consegue conceder o desconto com a lei vigente. E a lei, ela tem um prazo, e esse prazo se encerrará no próximo dia 17. O que seria essa regularização fiscal? IPTU atrasado, ISS, Alvará de Funcionamento, né? Então, todos os tributos que for municipal, a gente, com a lei vigente, a gente pode conceder descontos para parcelamentos ou para pagamento à vista para o contribuinte estar se regularizando. É um benefício fiscal, mediante lei, que a gente pode conceder. O contribuinte que procurar o setor para regularizar, ficar em dias com seus débitos, ele pode evitar uma possível execução fiscal, que é onde ele pode ter o CPF ou o CNPJ protestado junto aos órgãos competentes de protesto. Então, assim, queria frisar de novo para a população que pode estar procurando o setor de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 e das 13 às 17 horas o nosso horário de funcionamento. Ou também pode solicitar o atendimento pelo WhatsApp, né? Hoje em dia, talvez por comodidade, a pessoa não está na cidade presencialmente, pode solicitar informações pelo nosso WhatsApp. É 66-3471-2554. E é muito importante, né? Fazer antes que o prazo acabe. Isso. A pessoa vindo no setor procurando a regularização dentro desse prazo, até o dia 17, a gente pode conceder o desconto. Ah, e se eu não conseguir, né, até o dia 17 procurar o setor? Pode vir posterior também. A única diferença é que a gente não vai poder conceder desconto sem o amparo legal.